Estamos no ar com mais um Pode Prozear. Vamos falar sobre saúde? Vamos falar sobre fevereiro roxo. Você conhece? Muita gente conhece, né? Outubro rosa, novembro azul, mas tem o fevereiro roxo que conscientiza sobre algumas doenças, entre elas o Alzheimer. Quem está aqui comigo é o doutor Rui Carneiro, que é médico radiologista, especialista na área de neuroradiologia e vai falar com a gente um pouquinho sobre isso. Doutor, obrigada. Bom dia pela participação aqui conosco. Vamos falar então sobre o fevereiro roxo, que na verdade engloba lúpus, Parkinson e Alzheimer, não é isso? Isso. São todas doenças mais relacionadas às doenças neurodegenerativas que a gente fala, né? Essas doenças que vão levar a um certo grau de perda da cognitiva, né? A pessoa vai perder a cognição, que é a demência, né? São tipos de demência, né? Muita gente acha que não, mas Parkinson é um tipo de demência, né, doutor? Parkinson leva, tem uma demência, que é a demência parkinsoniana, né? Que faz parte do espectro da doença de Parkinson. E lúpus também? Lúpus. Lúpus, ela é uma doença que atinge pequenos vasos. Esses pequenos vasos, eles causam pequenos infartos e você vai chegar à demência vascular, que a gente fala que está ali entre a vascular e o Alzheimer, entre 80 e 90% de todas as demências que nós temos. Vamos focar no Alzheimer, porque eu acho que é uma doença que a gente tem falado muito ultimamente, nos dá a impressão de que tem acontecido mais casos, surgido mais casos. Mas eu batendo um papo aqui com o doutor Ansa, a gente começar aqui a entrevista, a gente falando, a gente começou a falar, né, porque dá a impressão de que hoje em dia ela é mais comum, mas sempre existiu o Alzheimer, a doença de Alzheimer, e nos dá a impressão de que o Alzheimer tem surgido em pessoas mais jovens, mas não é, né, doutor? É porque a população está vivendo mais, né? Envelhecendo mais, graças a Deus a população tem envelhecido mais. E com isso você, o principal fator de risco das doenças, de modo geral, das demências é a idade. A idade é um fator imutável, porque a gente não vai mudar isso. E a gente precisa tentar hoje, é o que se mais estuda hoje, tem grandes estudos e gasta-se muito dinheiro, porque é uma doença que dá em branco, negro, hispânico... Não escolhe classe social, né? Não escolhe classe social, raça, nada, né? A única preferência que ela tem é pela idade mesmo, mas acontece em pessoas mais jovens. No geral, é a partir de 60 anos? No geral, assim, é 65, 80 anos que começa a maior, 90% das demências, mas elas podem acontecer mais cedo. Mais cedo, exatamente. E aí tem uma questão do fator genético que influencia também, né, doutor? É, tem um fator familiar, a gente não conseguiu definir, assim, um fator genético, foi esse, gen, não. Mas ele tem um fator familiar. Mas esse fator familiar, às vezes, é esporádico também, tem ninguém na família que tem, parece que surge um caso. Então, assim, mas que ele tem um fator familiar, tem um fator familiar. E quais são outros fatores que influenciam o protegimento da doença, principalmente para a chegada precoce, se é que a gente pode dizer assim, da doença? O principal, como eu falei, é a idade. Esse é imutável, não tem jeito de mudar. Fator familiar, também não tem jeito. São imutáveis. E agora, os principais que a gente pode hoje, é o controle da hipertensão, diabetes, tudo isso são causas que são mutáveis, que a gente pode tratar e não passar a não ter mais a doença, né? O hiperlipidemia, né? Que é o aumento de colesterol no sangue. Tá. E são esses fatores, são principais. E outros fatores que é do modo de vida das pessoas, né? O exercício físico aeróbico é uma coisa que ajuda comprovadamente muito a pessoa a melhorar a qualidade, retardar ou até... Especificar. Claro que todo exercício físico é bom, né, gente? Mas, especificamente, o aeróbico, ele ajuda. Ele ajuda mais. A combater ou a retardar, né? Não é uma coisa de profissionais. Ah, mas tem profissional tal, tal. Tem algumas profissões que tem bastante trauma, né? Jogador de futebol, jogador de futebol americano. Então, esse, mas esse, por conta do trauma, não é porque ele fez muito exercício. Sim. O exercício físico é o convívio social. O convívio social não é de rede social, não, né? É o convívio social e o intelectual, né? Ler, estudar... Não é ficar usapilhando no Instagram, né? Por exemplo, tem mais casos de Alzheimer, de Alzheimer, né? Vamos usar Alzheimer. Alzheimer com pessoas analfabetas e semi-analfabetas do que as pessoas estudadas. Isso não quer dizer que o cara que estuda muito não vai ter. Eu tenho exemplo dentro da minha casa. Meu pai, neurocirurgião, estudou a vida inteira e tem uma demência, tem um Alzheimer. Entendi. Então, assim, são coisas que acontecem, mas tem coisas que você pode fazer para ajudar a retardar a doença. Quando o senhor fala do convívio social, a gente precisa alertar muito sobre isso, porque outra coisa que a gente estava conversando antes de começar aqui a gravação é que hoje em dia as pessoas se falam socialmente, será que a gente pode falar socialmente? Redes sociais. Pelas redes sociais. Não tem aquele contato, não tem aquela emoção do encontro, o relembrar, reviver momentos. Isso. Isso é importante, né, doutor? Isso é que é importante. Estar perto de quem a gente gosta, aquela pessoa que faz a gente, né, querer estar junto, isso é importante. É, como a gente estava conversando antes, como você falou, a pandemia fez muitas pessoas ficarem em casa e só nas redes sociais. Hoje você vê gente dentro de casa praticamente conversando com namorada, namorado, marido, pelo celular. Um do lado do outro. Não é incomum isso. Você vai num restaurante e está lá o casalzinho, um no celular, o outro no outro. Isso não é incomum a gente ver e você vê corriqueiramente. Então, assim, é o convívio social mesmo, é você conviver socialmente com as pessoas, com várias pessoas, não é com uma pessoa, com várias pessoas. Tem um grupo de amizade, um grupo de pessoas que você conviva, que você conversa, que você fale de tudo, de tudo, né? Num convívio social você fala de política, religião, de esporte, de tudo, de forma amigável, de forma saudável. Então, isso que é importante. Doutor, e aí agora a gente falando do caso de quem tem a doença ou de quem nota um primeiro sintoma da doença, no caso do Alzheimer, o primeiro sintoma, ele é necessariamente o esquecimento? Não é necessariamente o esquecimento, não. O esquecimento é o mais fácil, porque o mais importante hoje nessas doenças, nessas demências, o Alzheimer, que é uma das principais, é a gente conseguir detectar isso o mais precoce possível. E o paciente, a pessoa que tem a demência, ela não percebe isso. Ela não percebe. Quem vai perceber são as pessoas que convivem com ela. A pessoa não vai perceber que está esquecendo, não. Não vai perceber que está esquecendo. o momento que a gente tem do dia a dia. Nossa, o que eu estava falando? Nossa, esqueci o telefone na geladeira. Vida estressada demais. Isso é do estresse. Não, isso é do dia a dia, do estresse normal. É aquela pessoa que te conta uma história que passa duas horas e te repete a mesma história, geralmente a história do passado. Tá. Ou aconteceu uma coisa agora de manhã com o seu pai, com o seu avô, com a sua tia, com a sua mãe e aconteceu agora de manhã e aí à tarde você pergunta, não, fiz isso não. Entendi. Aí você fala, opa, isso começa a ficar repetitivamente. E como o senhor disse, quem vai anotar isso é quem convive com a pessoa, bem de perto. E às vezes a pessoa também, não é só demência, às vezes assim, meu pai nunca falou palavrão, minha mãe nunca falou um palavrão, de repente ela começou a falar palavrão. Ela teve uma mudança de comportamental. Minha mãe não fazia isso. Ué, começou a fazer isso. A pessoa gostava muito de cozinhar, parou de cozinhar. Entendi. Meu pai gostava de mexer com ferramenta, hoje ele não tem mais habilidade para mexer com ferramenta. Isso tudo faz parte das pessoas começarem e é nessa hora que começar a fazer os exercícios físicos, começar a ter um convívio social que vai retardar a doença. Mas acima de tudo procurar um especialista, né, doutor? Porque a pessoa não pode por conta para falar, eu vou começar a correr no pai que vai melhorar. Não, 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 de forma alguma. Não, 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 não. Nada que ele fizer sem procurar um neurologista, um neuropsiquiatra, né, até de neurologista, o meu cara que me ensina, que me ajuda, que me ajudou, inclusive a vim aqui, doutor Sebastião Eurico, que é um cara que, então, são as pessoas que estudam muito sobre isso, né? São pessoas que estudam bastante sobre isso. Se dedicam a isso. Se dedicam a isso. E são as pessoas indicadas para cada coisa. E não adianta, gente. Cada tipo de demência, isso tudo que eu falei que começou, pode ser uma demência, pode ser um Alzheimer, pode ser uma demência vascular, que estão aí as duas, entre 80 e 90% das demências, mas tem outras N demências. Pode ser até o começo de um Parkinson, de alguma outra doença, alguma doença inflamatória do cérebro, todas elas dão demência. E tentar também, é muito importante diferenciar nesse caso, por isso tem que procurar um neurologista, o neuro... porque é muito importante a gente mudar. O que é delírio, não é demência. Tá. E outra coisa que dá muito semelhante à demência são as depressões. Às vezes a pessoa está deprimida, começa a se isolar, começa a repetir as coisas e a pessoa acha que isso é demência e, na verdade, isso é uma depressão. Tá. Então, e depressão hoje é uma coisa extremamente comum. Então, por isso, a necessidade de se procurar um especialista. Até porque, doutor, no caso tanto da depressão, que muitas vezes a pessoa tem que fazer sim o uso de medicamento, tá, gente? É claro que quem vai avaliar isso vai ser o especialista. São medicamentos, normalmente, de tarja preta, que você só compra com receita médica, com orientação, com a prescrição muito certinha, né, doutor? E no caso do Alzheimer, é claro que tem a questão do exercício físico, do convívio social, mas no geral também entra com medicamento, né? Geralmente tem, tem medicamentos. Hoje já tem medicamentos, que a FDA liberou uma imunoglobulina humana, um IgG, que ataca nas plaquinhas lá do cérebro da amilose, que é um depósito lá no cérebro. Ela ataca isso e ela consegue hoje retardar o desenvolvimento da doença. Tem vários estudos sobre isso, muito estudo. É uma coisa hoje muito estudada no mundo inteiro, né? Pesquisas sobre isso andam muito rapidamente. Acontece que, assim, igual essa imunoglobulina humana que começou, o FDA liberou em 2021, mas ela ainda está em estudo, ainda tem coisas ainda para ser, inclusive o laboratório se comprometendo a fazer a quarta etapa dos estudos, mas são estudos demorados, que dependem do cérebro, dependem da morte dos pacientes. Então, são coisas que demoram para ser feitas, não dá para ser feitas do dia para a noite. Mas hoje em dia, doutor, um paciente com Alzheimer... Mas esse desenvolvimento é muito rápido. É, hoje em dia um paciente com Alzheimer, ele já vive melhor do que antigamente. Bem melhor e mais. Não, bem melhor e mais. Porque, só para a gente deixar claro, Alzheimer não tem cura. Não, ainda não. Eu espero que num futuro a gente consiga, talvez a cura não, mas se a gente conseguir estabilizar a doença no início, seria fantástico. A pessoa continuaria, do mesmo forma, melhoraria um pouquinho essa repetição. Não teria essa evolução, né? E não ter essa evolução, seria fantástico. Porque a evolução... Se meu pai tivesse hoje, igual ele tinha há 10 anos atrás, poxa, ele continuaria sendo melhor. Eram pequenos esquecimentos. Hoje, provavelmente, ele já não se reconhece. Hoje não, hoje não mais. E a evolução do Alzheimer é essa, né? É, essa, essa. Deixa de reconhecer a família, começa a se esquecer de fatos recentes. Aí tem problema de marcha, não anda. A parte motora, né? Também compromete. E o final da doença, não come. Hoje, assim, algumas fases da doença, o paciente não faz nada, né? Ele não vai ao banheiro, ele não come. Então, tudo, você tem que ter um... É quase que um paciente acamado. É, quase que um paciente acamado. Ele tem que ter um cuidador praticamente 24 horas por dia. Entendi. Então, para comer, para tomar banho, para ir ao banheiro, para tudo. E a gente sabe que boa parte da população não tem acesso a isso. Então, a gente, se Deus quiser, vai chegar o dia em que a doença vai ser estabilizada no começo, né? O grande problema dessas drogas, dessas novidades é que elas são extremamente caras. Extremamente caras. Eu não sei, não trato, então não sei o valor dessas medicações. Mas, assim, o que eu vi da aula que o doutor Sebastião apresentou sobre essas drogas agora, parece que o tratamento de um ano nos Estados Unidos é 56 mil dólares. É muito caro. É muito dinheiro. Você vai trazer aqui para o Brasil, eu não sei como que isso funciona, se o SUS, não sei. Mas isso tem muito a caminhar, muito a acontecer ainda. Graças a Deus existe a evolução da medicina, né, doutor? Quando você procura um especialista, o especialista vai tentar, vai tentar, ele vai conseguir, né? Diferenciar um pouco essas lesões. Então, ele vai pedir os exames de sangue, exame, às vezes, do líquor, tira um líquido que a gente tem dentro da medula e no cérebro, tira pela medula, que é o líquor. Tem o estudo do líquor, das enzimas, de tudo, faz uma ressonância magnética do cérebro para ver qual o cometimento do cérebro, se tem doença vascular, se não tem doença vascular, se tem uma atrofia frontotemporal, se não tem uma atrofia frontotemporal. Então, assim, essa parte de procurar um especialista, ela é essencial, principalmente no início. E eu acho que, para a gente deixar como alerta, então, para a população do que a gente pode fazer, né, porque muita coisa não está mais ao nosso alcance, como, por exemplo, o medicamento e tudo isso, o que a gente pode fazer é levar um estilo de vida saudável e, no primeiro sinal daquela pessoa do seu convívio, que você notou uma mudança de comportamento, já imediatamente procurar um profissional. Isso é o ideal, o profissional. Assim, hoje, de modo geral, assim, os clínicos gerais, eles estão muito bem preparados, sabe? A gente tem formado muito médico e, às vezes, de qualidade duvidosa, mas, de modo geral, isso é muito, hoje, é muito difundido para que aquele atendimento primário que a gente fala, né, que é aquele atendimento primário do SUS, hoje já tem resoluções do SUS para as demências, feita pela Sociedade Brasileira de Neurologia, então, já tem isso, então, já é um pouco mais difundido. Que bom. Então, assim, é procurar o atendimento médico depois e, aí, se você tiver condição já de procurar o atendimento médico especializado no neurologista, ótimo, senão, qualquer atendimento médico para poder dar início a, depois, você procurar, aí é o médico especialista. Ok, doutor. Que é o ideal. É. Obrigada pelo nosso bate-papo. A gente, o nosso tempo acabou, eu poderia ficar aqui perguntando mais muitas coisas, porque eu acho que é interessante a gente trazer esse alerta para a população, né? A gente falar sobre isso, né? É, não ter tabus com isso e a gente não ter vergonha de falar para a pessoa, olha, eu vou te levar um médico por isso, porque deve haver uma resistência por parte da pessoa, né? Ah, sim, com certeza. Ah, porque a pessoa acha que não tem. É, é, mas a gente tem que enfrentar para o bem dessa pessoa, do seu convívio, que muito provavelmente é uma pessoa que você ama. E, principalmente, os idosos são mais temosos. Sim, é, normalmente são. Doutor, obrigada pelo nosso bate-papo, viu? Esse foi o nosso Pode Prozear de hoje. Obrigado.